A própria rua da escola, que no final mesmo, já tá... Tá pra fora, rapidinho, tia. Obrigado pras pessoas que moram ali, não. Ô, tia, a gente vai fazer atividade no livro, porque faz um tempo. Ó, a tia não... A tia não te ouviu, porque o pessoal da sala tá falando aqui, a tia não conseguiu te ouvir, Vinícius. A gente vai fazer atividade no livro? Olha, a gente vai corrigir a do caderno, que a tia deixou, e vamos pro livro também, tá? Hoje tem livro de caderno. Fala, Gabriela, agora, pra você te ouvir. Eu acho que tá chovendo tampouco pra... Pra... Pra enfilmar. Tá chovendo, Gabriela. Ontem choveu o dia todo, mas... Pode ser que a chuva esteja ajudando... Pra entrar mais água no mundo. Não, pode ser. Ah, porque tá pegando água no mundo. Faz um ano que já falaram isso, mas... Já tem lugares que já estão, assim, alavados mesmo. É. Bom, vamos lá, pessoal. Só em cima do oceano, podia não. Isso é. Bom, gente, olha só. Vamos pegar o caderno. Titi. Oi. É, no final da aula. Pode ir mais também, desde aí? Que... Ah, hoje pode. Hoje vai dar, Tainara. Porque semana passada não deu. Hoje vai dar. A gente vai ficar um pouquinho mais, né? Porque a tia chegou um pouco mais tarde. A gente vai ficar... Hoje vai dar. Na hora da chamada, enquanto eu vou fazendo a chamada, você vai mostrando pra mim, tá bom? E pra gente. Bom, fala, Miguel. Olha aí. Olha aí. Ah, é? Beleza. Vamos lá, então, gente. Vamos pegar, ó. Todo mundo pegando o caderno. Vamos fazer a correção. Eu tô brincando com você. Mas o que aconteceu com vocês? Caraca. Bom, gente. Olha só. A primeira questão que eu deixei. Eu deixei um pouquinho depois. Deixei só um numerozinho que tava assim. Put the sentences into the negative forms Coloque as frases na forma negativa Então, eu deixei só três frases Vamos então fazer a correção Deixa eu botar aqui para compartilhar Para a gente poder corrigir Vamos lá A tia tem robôs e tiktok A tia tem robôs e tiktok Vamos lá, gente Não precisa cabeçalho Nesse momento, a gente vai fazer a correção Então, é um cabeçalho que não precisa ser feito agora Porque a correção Correção do dia 13 Do 10 de 2021 Que foi a aula da semana passada Número 1 Letra A Então, gente A frase que eu deixei foi She likes chocolate É para colocar essa frase na negativa Recordando Quando nós vamos colocar as frases na negativa No simple present Nós precisamos pedir ajuda A dois auxiliares Quem é que ajuda a gente? A gente tem que pedir ajuda para quem? Para fazer as frases na negativa Pro don Pro don Isso aí, excelente Aí a gente tem que ver Quem? Para saber quem vai ajudar a gente Quem é o su? Quem é o sujeito? E a gente viu também que na negativa O sujeito continua na frente da frase, né? Quem é o sujeito da letra A? She Então, esse She vai continuar aí E eu já aprendi Que quem vai me ajudar na negativa Quando o sujeito é She O don't ou o doesn't? O doesn't Excellent Ok She doesn't Aí eu vou pegar o verbo que está aí Likes Mas eu vi também Que esse likes está com S Porque essa frase está na afirmativa Um presente simples Mas eu aprendi Que tanto na interrogativa Que a gente usa O do e o does Quanto na negativa Que a gente usa o don't E o doesn't O que vai acontecer com o verbo Quando a gente usa os auxiliares? Vai voltar para a forma natural Ou infinitivo Então, o que vai acontecer com esse verbo? Nada Nada Vai perder o Vai perder o S Vai ficar na forma dele natural Excelente, gente Que doesn't like Agora eu vou repetir o que faltou Que a gente chama de complemento Complemento Que doesn't like Chocolate Ela não gosta de chocolate Doida Mas eu conheço, tá? Eu também Conheço Bom Na letra B Na letra B Quem é o sujeito aí na letra B? O i Então Quem vai ajudar? É Vou mandar Vai mandar Vai mandar O i Isso O i significa nóis Eu vou mandar O i Não, gente Não, não É O i Don't É Vamos lá O i don't E esse verbo aí Já tá na forma natural? Então a gente repete O i don't study Agora falta o resto da frase Que a gente chama de complemento Excelente Muito bom Letra C Quem é o sujeito Quem é o sujeito na letra C? É Tel? Excelente Excelente Se o sujeito é Tel A gente sabe Que qual pronome Pode Pode Representar o Tel Fi Ótimo Então quem vai ajudar a gente? O doesn't Vocês estão ótimos, hein? O doesn't Agora eu quero ver Quem tá esperto Ó Atenção aqui Eu quero ver Sofia e Rian Atenção aqui Desculpa Sofia tá quietinha Ju e Rian Atenção aqui Agora eu quero ver O que vai acontecer Com esse verbo aí E qual é a forma natural Desse verbo? Study Excellence E agora a gente vai repetir O resto da frase Que a gente chama de Complemento Homework check Dever de casa pronto Beleza? Beleza? Beleza Já pode tirar Pode vir? Miguel Onde você vai? Pessoal Olha só Agora Nós vamos Fazer As atividades Referentes A Interrogativa E negativa Lá do livro, tá? Vou sair daqui Posso sair daqui Da correção? Posso sair Pessoal de casa Da correção? Pode 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 Agora a gente vai Para o livro No livro, gente A gente vai fazer Os deveres Tá? Que faltam De negativa Interrogativa Nós vamos Agora Lá na página Olha Nós vamos Fazer As páginas Agora Vou botar aqui Vamos fazer 102 Tem bastante coisa 102 Agora 102 e 103 Mas tem mais Oi? No dever caderno? Não Perguntei Já até Sofiei Até Estou Sofiei ali Sofiei Me presta Para agitar Estava conversando Com o Rian Perguntei Dez Vezes Tá vendo? Quando eu pergunto Assim É porque Eu não salvo Senão Fica um monte De coisa Aqui O I Eu só sei Assim Eu só sei Isso Também Porque Sem nada Tá? Sem nada Diz Não É Truque de mestre É É É É É É É Verdade Esse jogo É legal Carta Truque de mestre É Sim, sim, sim Eu já A gente vai jogar? A gente vai jogar Truque de mestre Que tem homens e mulheres Sim Tem uma mulher Fã Eu já joguei É legal Eu joguei Na época Deu da gula Eu jogava Ela não conseguiu Fazer Eu vou assistir Bom, pessoal Vamos falar Vamos abrir o livro Na página Primeiro Página 102 Vamos lá Olha Aqui, pessoal Nós já fizemos Nós já fizemos o número 5 Vamos agora fazer o número 6 Tá A gente vai Vou explicar Vocês o que é Para fazer Vamos lá Gente Ó Aqui está pedindo Para responder No caderno Mas não precisa Não A gente consegue Responder No próximo livro Para ficar Tudo no mesmo Para ficar Tudo na mesma Tudo aqui no livro Para não ficar Indo lá e cá Tipo caderno Olha Vai no caderno Vai na resposta Não precisa disso, não Olha só Ó, chegamos Number 6, tá? Vamos colocar a data de hoje Aqui no cantinho Hoje é dia Isso Dia 20 Isso Ó Oi Pra você Que bom É É Olha lá Gente, ó Bora, Miguel É muita história É muita coisa boa, né? Vamos lá Responda as perguntas Gente, aqui tem um pequeno texto Sobre esse menininho aqui, olha Então Vamos dar uma lidinha Eu vou ler devagar E vocês vão repetir depois de mim, tá? Pessoal de casa também Vamos lá Hi Vai no pessoal de casa Hi 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 My name is Hi My name is Hi My name is Palma, gente Palma, gente Depois de mim Depois de mim My name is My name is My name is I'm away At 6 a.m. At 6 a.m. Brush my teeth Brush my teeth And comb my hair And comb my hair I have breakfast I have breakfast At 7 a.m. At 7 a.m. And go to school 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 Before 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 9 a.m. 9 a.m. 9 a.m. 9 a.m. Ok A história é a seguinte A história é a seguinte A história é a seguinte Alô, gente Alô, gente Vamos, gente Pintei meu cabelo Pintei meu cabelo Pintei meu cabelo Da manhã, então Da noite Antes Antes Before Antes Antes das 9 da noite Não Mas vocês foram ajudando Parabéns pra todo mundo Agora Tem umas perguntas aqui Sobre a historinha do Barry Olha só Agora Vocês vão usar o que vocês aprenderam Letra A Does Barry Wake up At 8 a.m. O que que tá perguntando aqui? Aí O que que a gente vai responder? Eu vou ensinar vocês a primeira resposta Olha só Você vai vir aqui no canto Ó, calma aí Primeira resposta Você conta Como é que você vai? No Vírgula Não, não, não No O Barry não é he? No Me Ele não acorda No He Doesn't Neguei No He doesn't Ele não acorda No He doesn't Eu não comecei perguntando com Does? Ah Eu não neguei No He doesn't E se ele acordasse? Como é que seria? He Does Se fosse verdade Seria Yes He does Mas não é Então foi No He doesn't Certo? Vamos Vamos fazer as outras Chega Dá Quem consegue me dizer Qual é a pergunta da letra B? Vamos ver Qual é a pergunta da letra C? Depois não Antes Before é antes Ele brinca com os amigos Com seus amigos Com os amigos dele Antes da escola? E Qual é a pergunta da letra D? Se ele Vai Para Ah Ele vai Ele vai As nove Então pessoal Cinco minutos Para fazer O que é a pergunta da letra D? Isso Isso Oi tia Eu tô tentando Que Eu tô querendo Tendo Passinhada É que eu não Escutei quando a Sala Tinha falado Que página é Cinco minutinhos Para começar Para começar A usar o dom O O O Does A resposta E o Doesn't Tinha Mas é Qual a página? Estamos na página 102 Segura 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 um pouquinho Aí Está todo mundo Aprendendo 102 102 Número 6 É Você É Before Before Antes É Isso Before Antes E Extra É D For Ah Sim Aparece Verdade Ainda Aparece Assim Aparece Isso Aparece Later Later Significa mais tarde Ou depois É Ou pode ser Depois Também Mas Later O significado É Mais tarde Bem depois É Mais tarde Aí Dois Dois Anos Depois Dois Anos Depois É De De Porquê Não Não Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Bom, pessoal de casa, posso corrigir? Sim, posso... Não. Quem está acabando aí de fazer? Eu, tia Vinícius. Termina aí, Vinícius. Oi, Vinícius. Oi, Vinícius. Vinhícius, posso? Não. Não, tia. Ainda estou fazendo. Ainda estou fazendo. Agora sim. Ok. Pessoal da sala. Pessoal, vamos lá. Vamos começar a correção. Bora lá. Bom, pessoal, na letra B, nós temos... Deixa eu voltar lá para a página. Deixa eu voltar aqui. Na letra B, nós temos a seguinte pergunta, tá? A gente já entendeu qual é a pergunta, né? Sim. Sim. Viva. Ele... 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 Ok. Vamos ver. Ok. Does Barry play with his friends before school? No. No, he doesn't. He doesn't see. Ok. Flatter D. Does Barry go to bed after 9 p.m.? No, he doesn't see. No, he doesn't see. No, he doesn't see. No, he doesn't see. Bom, próxima página, next page. Vamos para a próxima. Ó, vamos fazer esses exercícios agora da página 103, page 103. Vamos lá. No. 7. Oi. Alguns lugares são hábitos, né? Diferentes. Foi lá, né? Bom, oi. Eu, minha irmã? Eu? Eu? Não sou eu? Tem. Ah, fez agora, Sabete, né? Tá tão boa, hein? Bom, agora vamos montar perguntas, tá? Write the questions. Escreva perguntas. Tem um modelo aí, ó. Letra A. A gente tá vendo essa menininha aí, que foi ficar sete da manhã e tal. Tem o horário, tá? Sete da noite, 7 p.m. Então, eu tenho a seguinte pergunta, aqui do lado, ó. Does she have breakfast at 8 p.m.? A resposta, no, she doesn't. Ela toma café da manhã às oito da noite? Não. Não toma, ok? No, she doesn't. Vamos ver a foto. A gente vai ter que montar uma resposta verdadeira, uma resposta verdadeira, que combine com isso aqui, que combine com isso aqui, porque a resposta é o quê? Positiva, não é? Então, como é que a gente pode perguntar aqui? Does he... O que ele tá fazendo aqui? Qual é a expressão que a gente vai usar pra aqui? Não, 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 não. Não, não, não. Então, ó, does he... Does he wake up? Does he wake up at 8 p.m.? Sim, yes, he does. E essa menina aqui, ó? Ela tem que botar... Ela tem que mudar o horário, porque ela tá falando que é mentira. Então, como é que vai ser aqui? Does o quê? Does she... O que ela tá fazendo? Estudando. Estudando. Does she do homework? Inventa uma hora aí. At... At 7 p.m.? No, it doesn't. É, vou até vocês quiserem. É, faz o piano. Tem que ter uma hora errada. É diferente das quatro horas. Porque não é esse o horário que ela faz. Ah, eu não estou aí, ó. Depende do lugar. Depende do lugar. É, eu não sei. No Orlando, no Orlando, são duas horas. Não, não, não. Continua. Depende do lugar. Depende do dia. É. Eu acho que... Mas os Estados Unidos, os Estados Unidos, tem muitos estados. Cada estado tem um curso horário diferente. Claro, vamos fazer aqui o dever. É, irmão? É, às 10 horas. Eu vou fazer aqui o dever. Eu vou fazer aqui a noite. Isso. Vamos embora. Tá. 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 Posso corrigir? Tchau. 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 Oi. Entendeu? Que lindo, diz as crianças. O que você não guarda no ano que vem? Está tendo prazer de usar agora, né? Bom, vamos lá, pessoal. Letra B. Como é que vai ficar essa frase mesmo, essa pergunta? Ah, vamos começar com Andu ou com Gans? É mesmo? Quem é o sujeito aí? Não é he? Não é o menino? Então vai ser Dudas? Ah, vamos pensar, criança. Não, não, não. Ah lá, beleza. Galera, esta frase aqui, vamos começar esta pergunta com Du ou com Dans? Du. Quem é o sujeito? É o sujeito, cara. É X. Ah, é X, então vai ser Du? Dans, não é para risco e risco? Dans, she, an. O que ela está fazendo? Du? Dans, she, du. Home, work. Vamos botar uma hora qualquer aí, vamos chegar. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou botar a minha própria hora aqui errada, cada um bota uma hora qualquer aí. Dance do home work at 7 p.m. Vocês tem que botar qualquer hora que não seja a própria. Tá bom? Tá bom? Vou botar a minha própria hora. Ok? Claro. Pessoal, ok. Vou botar a minha noite e 30. Pessoal, ok. Pessoal de casa, tudo bem? Tudo bem. Pessoal de casa, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Pessoal de casa, tudo bem? Sim, tch. Opa, minha noite e 30. Agora, vamos fazer o número 8. Vamos fazer o número 8. Será que eu vou botar? Eu vou explicar o número 8 para vocês. Uma hora da manhã. Caraca, eu vou botar uma hora da manhã. Uma hora da manhã. Gente, número 8. Olha, gente, esse número 8 aqui, deixa eu ver, eu vou explicar o número 8, aí você vai. O número 8 é o seguinte, o número 8, cada um vai dar as suas próprias respostas. Porque cada, vocês vão ver, cada um aqui, né, vai dar as suas próprias respostas. Olha, olha a letra A. O que você diz? Quem me diz aí? Não, não. Você não. Eu. Tudo aqui está eu. Eu faço o meu dever de casa. Ais. Vocês... Ah, gente. Bota uma hora que seja mais comum. Aí vocês vão falar se vai ser E, M ou P, M. Na letra B, ó. Aí vocês vão botar... Não, vocês vão botar alguma coisa que vocês fazem. Peraí, gente. Vocês vão botar alguma coisa que vocês fazem na letra B às sete da noite. Na letra C, vocês vão botar alguma coisa que vocês fazem ao meio de midday. Na letra D, vocês vão botar alguma coisa que vocês fazem de manhã. Na letra E, vocês vão botar alguma coisa que vocês fazem em que período? À tarde. Na letra E, vocês vão... O que você está falando aqui na letra E? Eu vou para a letra C. Beleza. Tá bom. Ó. Pode botar em português? Não, não, gente. Não pode. Aí é para vocês usarem as ações da FAQ que vocês aprenderam na página... Só um minutinho. Vocês vão usar as ações que aprenderam na página... Peraí. Oi, gente. Deixa eu te explicar. Só um minuto. Isso. Obrigada, Biel. Vocês vão usar as ações que aprenderam na página 90. Ok? Volta na 90. Mas eu não sei escrever em inglês. Gabriel, eu acabei de falar onde está a resposta. Página 90, Biel. O que que você... Você vai falar o que que você faz às sete da noite? Vai lá na página 90 que tem um monte de sugestão. Às sete da noite? Tem um monte de sugestão na página 90. Na letra C, Gabriel. O que você faz ao meio-dia? Tem um monte de sugestão na página 90. No meio-dia? Tem um monte de sugestão na página 90. O que você faz na letra E? O que você faz à tarde? Tem um monte de sugestão na página 90. Bom, a tarde é meio... É meio... Ah, não, gente. É para treinar... Pessoal, é para usar... É para treinar tudo ali. É para treinar as ações da página 90. Quando eu expliquei a vocês, volta na página 90. Todo mundo na página 90. Na página 90, nós temos a menina fazendo as refeições. Do lado do go to school. Entre o go to school e do the homework. Entre ir para a escola e fazer o dever de casa. Tem as três principais refeições do dia. Have breakfast. Tomar café da manhã. Have lunch. Almoçar. Have dinner. Que é jantar. Ok? Have snacks. Have snacks. Espero que não está aí, né? Eu não vou cobrar have snacks na prova. Tá? Eu estou pedindo para vocês praticarem o que está na lição. Aí que eu vou praticar uma coisa que eu não vou cobrar. Aonde, Gabriel? Aonde, Gabriel? Aonde, Gabriel? Pauleta. Gente, quem está apertando esse negocinho de levantar a mão aí? Vai me chamar. Alguém me diz, por favor, que eu ajudar? Deve... Hã? Sozinho? Vinícius. Deve? Deve, Vinícius. Sou eu? Opa, quem é sou eu aí? Fala com a tia. Opa, quem é sou eu? Quem é sou eu? Gente, quem está precisando de ajuda no número 8? Davi e Vinícius, o quê, tia? Fala, Davi. Qual é a sua dúvida? Ô, tia, no número 8 tem que colocar alguma coisa da página 90? Tudo, tudo, a não ser a letra A e a letra F, que você vai ter que botar... Na letra A, você vai ter que botar a hora que você faz o seu dever de casa. E na letra F, você vai ter que botar a hora que você vai dormir, vai pra cama. Agora, na letra B, B de bola, você vai ter que botar alguma coisa que você faz às 7 da noite. Na letra C, você vai ter que botar alguma coisa que você faz ao meio-dia. Na letra B, você vai ter que botar alguma coisa que você faz de manhã. E na letra E, você vai ter que colocar alguma coisa que você faz à tarde. Então, da letra B até a letra E, você tem várias gestões na página 90. Tá. Hã? Acabei de falar, Jair. Peraí, Júlia, você já foi ao banheiro? Vai, eu já pedi antes de você, tá? Já quando a avó tá, você vai. Tá, eu espero a pessoa ficar se terminar. Ah, que eu expliquei agora, ó. Bítia, Fim. Oi. Hã? A F, Fim. A F? Já terminei, já. Ah, tudo bem. Vou esperar. Tem alguém fazendo ainda? Tá. Tchau. 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 Sofia, deixa a tia falar com você mais uma vez, agora eu falei com os outros. Usa o vocabulário da página 90, é esse que eu vou cobrar na prova, tá bom? É para vocês praticarem, tá bom? Tia, oi? Eu tenho uma dúvida, aqui no número 8, é para escrever em inglês? Sim, é para escrever tudo em inglês, a tia está falando para usar as palavras que estão na página 90. Mas aí eu não sei o que está escrito no... Depois da linha e antes da linha. Tia vai falar de novo, de novo, já falei umas 10 vezes, presta atenção. Eu faço meu dever de casa às... Aí você vai botar a hora que você faz o seu dever de casa. Na letra B. Eu, espaço, às sete da noite. Você vai botar na letra B, alguma coisa que você faz às sete da noite. Na letra C. Não, espera aí, na letra C. Eu, espaço, ao meio dia. Na letra C, você vai botar alguma coisa que você faz ao meio dia. Na letra C, eu, a tarde. Na letra D, você vai botar alguma coisa que você faz à tarde. Na letra E. Eu... Não, na letra D, de manhã. Você vai botar alguma coisa que você faz de manhã. Na letra E. Eu, a tarde. Você vai botar alguma coisa que você faz à tarde. E na letra S... A que eu vou de lado. E na letra S, eu vou para a cama às... Aí você vai botar o horário que você vai dormir. Olha. Qual é o horário que eu vou dormir? Vai. Bota o horário que eu vou dormir. Gabriel, bota assim, bota uma hora que é mais comum você ir para a cama. Dez horas. Não esqueçam... Não esqueçam que na letra A e na letra F, que vocês estão falando de horário, se for da manhã, tem que botar AM. E se for da tarde ou noite, tem que botar PM. Tá? Não esqueçam que eu não posso te botar. Não esqueçam que eu não posso te botar. Não lembrei, Júlia, porque você conseguiu uma coisa inédita. Não lembrei. Não lembrei. Eu acho que você vai para o Vinesupe, Júlia. Não lembrei. Não lembrei. Júlia, você sabia que Júlia sabe ler inglês? Júlia está falando para a gente que se cortou na água. Ela vai para o Vinesupe. Eu sei. Caraca, ficou nem na água. Sério? O Vinesupe é o livro dos recordes. Vai para o livro do recorde. Então, ela vai aparecer no Fantástico, né? Isto é incrível. Globo Repórter. Pessoas que se cortam com a água. Onde vivem? Como se alimentam? Fez da feira no Globo Repórter. Júlia, como é que você conseguiu fazer isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém viu, ninguém sabe. Eu só falo o que eu digo. Oi? Ela falando para você. Eu só falo o que eu digo. Oi? 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 É que é para comer no almoço, na janta, no lanche? Oi? É isso. Eu até gosto de miojo, mas... Eu faço miojo, eu amo miojo. Entendi. Fazer no outro pozinho, não. Não? Não. Eu faço... Ó, vou corrigir. Eu faço miojo aqui. Eu boto o sal normal na minha casa. Eu boto um pouquinho de pimenta de beijo e boto de queijão. É? Vai fazer gostia? Tia do céu! Eu nunca ouro pozinho. Eu nunca ouro pozinho. Boto o salzinho com o miojo, com o arroz e peijão. Ô, tia, só que a gente não come miojo, tá acumulando. Ô, tia, eu sei o que você pode fazer. Se não tiver macarrão, você faz o miojo, finge que é macarrão. O miojo vai pegar. Ô, amor. Mas aí, Gabriel, o macarrão não vai ter tempero. Aí não vai ser considerado o miojo. Bom, bom. Bom, Gabriel, olha só. Eu vou corrigir aqui. Gente, mas o que o meu nome fica sentado? Eu acho que tem... Eu acho que tem alguma coisa na cadeira dela. Eu prego o cupim. Sim, ó. Eu acho que você não pôs. Ó, gente. Olha, eu vou colocar uma sugestão. Porque cada um tem suas respostas pessoais pra isso aqui, tá? Ó, eu faço meu dever de casa. Eu também tenho dever de casa. Claro. Ó, eu faço meu dever de casa. Às... Não. Mas eu tô trabalhando. Meu, às sete da manhã, vamos dizer que eu... Vou pra escola. Ah, é da noite. Eu também não sei o que isso não é. Eu tenho... Eu jogo. Ao meio... Peraí, gente. Ao meio-dia, I... Vou pra outra... Tô indo pra outra escola. I go to school. Tô vindo pra cá segunda-feira. De manhã... I wake up. Eu tenho uma nova... Antes de tudo, tem que... Eu tenho que acordar, né? Na tarde... Aí... Vamos lá. I do... Se I do the homework, eu vou dormir? Quando dá, né? É o meu... Duas horas da manhã. O tia, você dorme uma hora mais tarde do que eu. Olha, pessoal... Desenho de casa de vocês. Homework. Olha. Oi, oi. Homework. Vocês vão fazer pra mim a página... É... Vocês vão fazer a página... Certo? Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. É... Não tem dever de casa. Não tem dever de casa. Não tem dever de casa. Aê! Aê, né? Belezinha. Aê! Não, a letra é o enunciado. Aqui é o que eu tô fazendo. Oi. Chamada, gente. Ju, acerta a luz pra cá, por favor. Chamada, gente. É... Mostra as fotos, gata. Fala o quê? Fala, gente. A Tainara vai mostrar os desenhos dela enquanto a tia faz a chamada. Tia, foi a página do dever de casa? Não tem. Não? Não. É só. Ah, esse você tinha mostrado. Esse também é bonitinho. É da Renata, né? Os desenhos da Tainara. Perdi de não conhecer. Ô, tio, o nome dessa daí é a Renata. De... De... Marinete. Minha? Adorei, Tainara. É Marinete. Ih? Fala. Peraí, Tainara. Bota aqui outra ali. É pedir. Pode? Caralho, ficou igualzinho a minha foto. Chamada, Alisson Ribeiro. Presente. Antonella. Presente. Arthur José. Ô, Tainara, ficou igualzinho a minha foto. Peraí, Gabriel. Gabriel, é chamada. Por favor, Gabriel. Arthur José. Parabéns. Ele foi aqui. Alguém me ajuda, gente. Arthur, tá aí? Não. Não, ele falou que não tinha. Falta um. Ele foi na praia. Eu tô aqui. Presente, presente. Caio. Faltou também. Faltou? Obrigada. Davi. Não, Caio, tá na aula. Caio, tá na aula? Tá na aula. Responde, Caio. Pelo menos no chat. Davi Borges. Presente. Esther. Pessoal, dá uma ajuda aí, por favor. Esther. Faltou. Obrigada. Ela não tá na aula. Agora, agora, a gente responde. Então, Isabel, né? Isabela Almeida. Também não tá aqui. Também não tá aqui. Isabela Soares. Presidente. João Gabriel. Presente. Júlia. Ragança. Júlia Sardinha. Tatinal. Cleberson. Cleberson. Leandro. Presente. Presente. Recife Carvalho. Presente. Lívia. Presente. Luísa. Luísa. Mariana. 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 Presente. Presente. Ião. Ião. Sofia da Silva. Sofia da Silva. Maria. Sofia da Silva. Presente. Sofia Teixeira. Tainara. Presente. Tia, você não me chamou. Iuri. 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 Alisson Bernardo. Alisson Bernardo. Alisson Bernardo. Tainão. Ele tá. Ele tá. Gente, vocês vão ficar levando falta. Responde pelo menos no chat, gente. Sim, Alisson tá aqui na aula. Tem que responder pelo menos no chat. Ah, Iuri. Que tempo pra responder a tia, Iuri. Iuri tá na presença. Vamos mudar aqui. Tia, nada que é falta. Ok, criança. Chega em com Deus, tá? Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.